Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê, pra quê, pra quê? Abandonei os olhês Vou roubar-se pra lá, a mocinha pra cá e eu querendo viver Pra quê, pra quê, pra quê? Abandonei os olhês É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Faz escrava, namora Eu tô vivendo na putaria Só soca, só soca, dinha, na rabada de a minha Eu tô vivendo na putaria Só soca, só soca, dinha, na rabada de a minha Só soca, só soca, só soca, só soca, dinha Só soca, só soca, só soca, na rabada de a minha Só soca, só soca, só soca, só soca, só soca, dinha Só soca, só soca, só soca, na rabada de a minha Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolê Foi romance pra lá, amorzinho, pra cá e eu querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolê É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Faz drama, namora! Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca, dinha, na rabada de rapinha Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca, dinha, na rabada de rapinha Sossoca, 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 dinha Soca, 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 na rabada de rapinha Sossoca, 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 dinha Soca, 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 na rabada de rapinha Eu tô vivendo na putaria Na rabada de abinha Eu tô vivendo na mudaria Só soca, só soca, só soca Na rabada de abinha Na rabada de abinha Soca, só soca, só soca la rabada de abinha Woulde abinha É sucesso, é estourada, é novo só, bebê Mano Santo Rei, espaço fest Patrocinador, especial da Lampada Flores Um abraço, gosto do Pips, Salma Deus, Marcia Grande Lambadão Voz, valorizando a nossa cultura Vem dançar o que gostoso, Lambadão Desfederada Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma e é pouco tempo E o tempo é caro e eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Chama! Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma e é pouco tempo Que o tempo é caro e eu tô vivendo Bebendo, bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro E ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Beixaria Canoas E aí Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica cuspindo no prato que tu comeu Fica cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje tu beijinho Dá a boca, lança meu cabelo Tira minha roupa, faz bem gostosinho Naquele jentão Mas fala que me ama, mas não larga Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica cuspindo no prato que tu comeu Fica cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica cuspindo no prato que tu comeu 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 Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje Beijinho da boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Naquele jentão Vai falar que me ama, mas não larga Beijinho da boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Naquele jentão Vai falar que me ama, mas não larga Beijinho da boca Me ama, mas não larga Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica cuspindo no prato que tu comeu Fica cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica cuspindo no prato que tu comeu Fica cuspindo no prato que tu comeu Pinheiro Futebol Clube, patrocinador oficial da Lambadão Vlogs. Mais uma super versão, os tremois. Alô Wilson, Lambadão Vlog, essa é sua meu garoto. Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura. Eu tava em casa, pensando em você, ao som de balada que você ouviu, era só uma bebê. Acreditando que eu mudei, veio por você, mudei. Então não viaja, eu tava na cachorrada, cê tá muito emocionada, dizendo que ia voer. Eu tava na puta, ri, disse que tava dormindo, vai me enxergar, mas eu vejo que acreditei. Eu nem importa, eu nem ouvir, 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 eu nem ouvir. Eu tava em casa, pensando em você. Ao som de balada que você ouviu, era só uma bebê. Acreditando que eu mudei, veio por você, mudei. Então não viaja, eu tava na cachorrada, cê tá muito emocionada, dizendo que ia voer. Eu tava na puta, ri, disse que tava dormindo, vai me enxergar, mas eu vejo que acreditei. Eu nem ouvir, eu nem ouvir, eu nem ouvir, eu nem ouvir, eu nem ouvir. Eu tô tá quase na cachorrada, cê tá muito emocionada, dizendo que ia voer. Ele, tá Mandy, vem me enxergar, ac alarmar, vai me enxergar, mas eu vejo que acreditei. Eu nem ouvir, eu nem ouvir, eu nem ouvir. Eu nem ouvir, eu nem ouvir, eu nem ouvir. Tava na puta ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredite Eu tenho força, eu tenho vida Eu tenho força, eu tenho vida Tava na puta ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredite Eu tenho força, eu tenho força Eu tenho força, eu tenho vida Eu tenho força, eu tenho força Eu tenho força Mansão do Rei Espaço Fest Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Se ao meu lado já não é feliz Eu tenho força, eu tenho força Eu tenho força, eu tenho força Logo no sol decidir Se ao meu lado já não é feliz Diga meu amor Me beija a minha boca que eu quero ver Se você não sentiu mesmo pra ver Me finge que muda acabou Melhor, amor 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 Ambos Da voz do seu coração Não deixe orgulho acabar Essa louca paixão E olhe nos olhos e diga Se ao meu lado já não é feliz Diga meu amor Me beija minha boca que eu quero ver Se você não sentiu mesmo pra ver Me finge que tudo acabou Acabou Meu barco Me esconder que me sou sentimento Eu sei que eu estou Da toada e dentro Amor Escute Aborta o seu coração Não deixe orgulho acabar Essa louca paixão Beijaria Canobas Dani e Eder Patrocinadores oficiais da Lambadão Vlogs Música 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 LAMBATÃO FLORES No meu copo seco, na pituca de cigarro Na minha playlist, nos remendos controlados E aonde quer que eu vá A droga da saudade também vai tá lá Vem, 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 vem Eu posso parar de beber, de fumar Dormir mais cedo, abandonar os rolês E o pior, isso eu não consigo largar Porque quem pode na minha vida é você Eu posso parar de beber, de fumar Dormir mais cedo, abandonar os rolês E o pior, isso eu não consigo largar Porque quem pode na minha vida é você Como é que eu vou seguir em frente Se amanhã minha mente vai tropeçar na gente Sei que aonde quer que eu vá Saudade vai tá lá O meu copo seco, nas pituca de cigarro Na minha playlist, nos remendos controlados E aonde quer que eu vá A droga da saudade também vai tá lá Vem, 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 vem Eu posso parar de beber, de fumar Dormir mais cedo, abandonar os rolês E o pior, isso eu não consigo largar Porque quem pode na minha vida é você Eu posso parar de beber, de fumar Dormir mais cedo, abandonar os rolês E o pior, isso eu não consigo largar Porque quem pode na minha vida é você Eu posso parar de beber, de fumar Dormir mais cedo, abandonar os rolês E o pior, isso eu não consigo largar Porque quem pode na minha vida é você Eu posso parar de beber, de fumar Dormir mais cedo, abandonar os rolês E o pior, isso eu não consigo largar Porque quem pode na minha vida é você Alô, parceiro Fabinho, até o dia da sua Primeiro Futebol Clube Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Eu posso parar de beber, de fumar 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 Dormir mais cedo, não consigo largar Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo estreando Amor diluindo em lágrimas Que ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Hoje eu tô te deixando voar Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Mãe do Rei Espaço Fest Patrocinador Oficial da Lambadão Vlogs Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Mãe do Rei Espaço Fest Mãe do Rei Espaço Fest Mãe do Rei Espaço Fest Os seus pais não me aceitam em sua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vou embrasar no rolê Você não me deu valor, nunca sei o ponto A partir de hoje o nosso acabou Já deu pra mim, eu vou vender o louco Não importa o que eu diga, não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou por te ligar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Vem cá, amareça a noite 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 Os seus pais não têm aceito essa casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vou abraçar no rolê Você não me deu valor Nunca se importou a partir de hoje O nosso acabou Já deu pra mim Eu vou meter no louco Não importa o que eu diga Não vou mais voltar Até escuta a sua vida Eu vou multiplicar Agora eu tô solteiro e vou me dar pra todo Vem cá para essa noite 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 Peixaria Canoas Dani e Eder Patrocinadores oficiais da Lambadão Vlogs Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na eu porra Porra nenhuma, tu tava na eu porra Porra nenhuma, tu tava na eu porra Fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxe na hora, viu com minha cara? Porra nenhuma, tu tava na eu porra 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 Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada Eu fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Tinha pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxe, olha, vi com a minha cara Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada 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 Pinheiro Futebol Clube Patrocinador Oficial da Lambatão Vlogs Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Tem que abarar essa noite Bora, bora! Tem que abarar essa noite Tem que abarar essa noite Vai, chama! Dá um TikTok estourada Tá estourada com o novo som Meu parceiro Kleber Magnus Magnus Lava Jato Os teus pais não me aceitem Tá quase Já que não posso te ver Vou sair e vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se voltou A partir de hoje O nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louvor Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus, curta a tua vida Eu vou curtir pra cá Agora eu tô solteiro Vou gritar pra todos Caramba! Tem que abarar essa noite 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 É o quê? Tem que abarar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Chama, bebê! É novo som! O abraço serve, materiais pra construção Resiste algo de pó Os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair e vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer E passar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou gritar o louco Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus por toda a tua vida Eu vou por ti pra cá Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos Bora, bora! Chama! Tem que acabar essa noite Ai! Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Bora, chama, bebê! Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Bora, bora! Bora, vou gravar, bebê! Ô parceiro, hein, carinho Ótimo, não dá no grau Um grande abraço Mança do Rei Espaço Fest Patrocinador oficial da Umbadão Vlogs Só meu batera e minha percussão, vai! Tem que acabar essa noite 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 Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura E olha, morde a boca e disfarça E some no meio da fumaça Se sualiza beijando a taça Aponta a mira e leva pra casa Dá o golpe Me envolve Do seu esquema criminoso Do seu beijo É gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade Que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele Se perde comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade Que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele E se perde comigo Dá o golpe Me envolve Do seu esquema criminoso Do seu beijo É gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade Que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele Se perde comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade Que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele Se perde comigo Ela tem cheiro de problema Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade Que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele Se perde comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade Chega a ser maldade Que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele Se perde comigo O que ela faz 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 comigo Peixaria, canoas Tani e Eder Patrocinadores oficiais da Lambadão Vlogs Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Pra você Eu trouxe o meia flor Meia declaração de amor E meio beijo Metade de amor É ruim, né? Assim que eu me sinto Quando dá a sua hora de ir embora No quarto só fica seu cheiro E só toalha no banheiro É ruim, né? Pois ninguém quer Só a metade do que tá vivendo Eu me amando todo E você correspondendo Com apenas um por cento Quer saber Se você me quer Tem que ser por inteiro Já me amei por último E sofri primeiro Eu sofro mais Na despedida Metade vai Metade fica Se você me quer Tem que ser por inteiro Já me amei por último E sofri primeiro Eu sofro mais Na despedida Metade vai Metade fica Você não foge Nem sai de cima É ruim, né? Assim que eu me sinto Quando dá a sua hora de ir embora No quarto só fica seu cheiro E só toalha no banheiro É ruim, né? Pois ninguém quer Só a metade do que tá vivendo Eu me amando todo E você correspondendo Com apenas um por cento Quer saber Se você me quer Tem que ser por inteiro Já me amei por último E sofri primeiro Eu sofro mais Na despedida Metade vai Metade fica Se você me quer Tem que ser por inteiro Já me amei por último E sofri primeiro Eu sofro mais Na despedida Metade vai Metade fica Se você me quer Tem que ser por inteiro Já me amei por último E sofri primeiro Eu sofro mais Na despedida Metade vai Metade fica Dinheiro Futebol Clube Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Eu tava achando que eu tava bem Eu tava pronto pra amar outra alguém Eu tava E esse alguém que está aqui do meu lado Não vou negar que eu tô apaixonado Eu tava Eu juro que eu tava Eu juro que eu tava Até eu Enseguer Sua ligação Me desesperar Até você Sentir Essa saudade Do nada Até você Dizer assim Larga ela E volta pra mim Daí cê me quer Trabalhar Olha a minha saudade Caindo com a sua conversa Uma hora dessa Daí cê me quer Trabalhar Se voltar com você Foi um erro Como é que não é Como é que não é Vou voando Sabendo da queda É foda Amar quem não perda Vou voando Sabendo da queda É foda Amar quem não perda Eu tava achando que eu tava bem Eu tava pronto pra amar outro alguém Eu tava Eu juro que eu tava E esse alguém que tá aqui do meu lado Não vou negar que eu tô apaixonado Eu tava Até eu receber sua ligação e me desesperar Até você sentir essa saudade do nada Larga ela e volta pra mim Daí cê me quer Olha a minha saudade Olha a minha saudade Caindo com a sua conversa Uma hora dessa Daí cê me quer Olha a minha saudade Olha a minha saudade Eu vou voando Eu vou voando Sabendo da queda É foda Amar quem não perda Eu vou voando Sabendo da queda É foda É foda Amar quem não perda Mansão do rei Mansão do Rei Espaço Fest Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Olá, senhora Mais uma estourada A versão do Albuçou também Alô, Daniel Decautri Poconé Quem nunca dirige o embriagado E quando tocou Aquela moda Deu três Estava no vai Deu tal Quem nunca mudou Essa cidade E quando viu Tava na porta De quem mais Tinha saudade Esse foi eu Ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo o céu É louco Tô com o outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas liga Se der ruim com esse doido Aí cê lembra Que eu sou o top dos Na sua lista Até a próxima vida Mas liga Se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa Me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 Da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 Da sua vida Esse foi eu E pra gente voltar Mas liga com esse doido Aí cê nem pensa Me grita Tô na torcida pra ser top 1 Da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 Da sua vida Um abraço Um abraço Lambadão Flores Valorizando a nossa cultura Falando na cara Que pra mim já deu E foi bom Enquanto durou Tudo que a gente viveu Luiz e falou Você está a 15 metros Do seu destino Eu tô pronto pra responder Tudo que ela questionar Se eu já enjoei Perdeu a graça Assim deixei de amar Luiz e falou Você chegou ao seu destino E não me faltam forças Pra descer do carro Entrar na casa O que me diz Amor foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas terminei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar E não me faltam forçar E não me faltam forças Depois de um beijo Depois de um beijo Mas acabei fazendo amor Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Passando com a ação Passando contagem e parar Eu não queria putaria Eu não me faltam com a ação Eu gosto é da safada Safada, safada, safarese Com ela é só lapada Vapuva bem botadinha Vapuver bem botadinha Eu não queria putaria Putaria que me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me largou Eu tô querendo quem me quer Eu não comi Numa chantia Meu rosto é da safada Safada se aparecer Com ela é só lapada Vá por favor e botadinha Eu gosto é da safada Safada se aparecer Com ela é só lapada Vá por favor e botadinha Eu não comi Numa chantia Eu gosto é da safada Safada se aparecer Com ela é só lapada Vá por favor e botadinha Eu gosto é da safada Safada se aparecer Com ela é só lapada Vá por favor e botadinha Eu não vou me lutar, eu gosto é da safada, safada, safada Com ela é só lapada, papo, papi, botadinha Eu não vou me lutar, eu gosto é da safada, safada, safada Com ela é só lapada, papo, papi, botadinha Eu não vou me lutar, eu gosto é da safada, safada, safada Com ela é só lapada, papo, papi, botadinha Mansão do Rei e Espaço Fest Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Bota o dedinho na boca, faz cara de sapata E o que deixa o bombom, vai dar pra fazer algo Bota o bondinho na boca e começa a mexer Opa, tuqui, 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 vai, a gente mandou você Ela falou que tá louca pra dançar Bota pra arremescer, bota pra requebrar Ela me olhou e o pindão chega pra cá Vamos voltar pra vencer, vamos voltar pra quebrar Ela falou que tá louca pra dançar Bota pra arremescer, bota pra requebrar Ela me olhou e o pindão chega pra cá Vamos voltar pra vencer, vamos voltar pra quebrar Bota o dedinho na boca, faz cara de sapata E o que deixa o bombom, vai dar pra fazer algo Bota o dedinho na boca e começa a mexer Opa, tuqui, 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 vai, a gente mandou você Bota o dedinho na boca, faz cara de sapata E o que deixa o bombom, vai dar pra fazer algo Bota o dedinho na boca e começa a mexer Opa, tuqui, 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 vai, a gente mandou você Ela falou que tá louca pra dançar Bota pra arremescer, bota pra requebrar Ela me olhou e o pindão chega pra cá Vamos voltar pra vencer, vamos voltar pra quebrar Ela falou que tá louca pra dançar Bota pra arremescer, bota pra requebrar Ela me olhou e o pindão chega pra cá Vamos voltar pra vencer, vamos voltar pra quebrar Bota o dedinho na boca, faz cara de sapata Bota o dedinho na boca, faz cara de sapata Bota o dedinho na boca e começa a mexer Opa, tuqui, 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 vai, a gente mandou você Bota o dedinho na boca, faz cara de sapata Bota o dedinho na boca e começa a mexer Opa, tuqui, 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 vai, a gente mandou você Bota o dedinho na boca, faz cara de sapata Bota o dedinho na boca e começa a mexer Opa, tuqui, 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 vai, a gente mandou você Beijaria Canoas, Dani e Eder Patrocinadores oficiais da Lambatão Vlogs Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu, tava na porta De queimar, tinha saudade Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela De besteira E hoje Só vi uma mensagem Dizendo Se é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top doido da sua vida Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Já me grita Me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 na sua vida Tô na torcida pra ser top 1 na sua vida Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu, tava na porta De queimar, tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela De besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Se é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 na sua vida Tô na torcida pra ser top 1 na sua vida Pinheiro Futebol Clube Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Até a próxima vida Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto